Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou gravando um vídeo aqui hoje no meio da rua Eu vim aqui na escola do meu irmão buscar a transferência dele para não mandar para minha mãe Aí aproveitei para gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Música 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 Olha gente, que vista linda daqui, olha, muito linda Música Linda essas plantinhas, na frente da casa fica muito linda Aqui na cidade que eu moro tem tanto lugar lindo Olha que vista linda Olha que linda essas flores na frente da casa, muito linda, olha que parece um jardim Música 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 Oh, back my life inside a car Hit the button, drive real far Put that record on me night Oh, I'm dreaming of you, I dream of a new night Oh, I'm fighting the dark till we see the sunlight Find the lights, you and I Close, close and close, close and close, close Oh, reach for the stars cause we're aiming high